Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Invest Hoje eu vou trazer uma notícia muito bacana que é do Ray Dalio Trazendo mais um pronunciamento falando bem do Bitcoin Em entrevista da Yahoo Finance em 17 de dezembro Enquanto eu gravo esse vídeo é dia 20 E ele falou bem do Bitcoin, antes ele era crítico do Bitcoin Agora vem falando bem Ele disse que se desimpressionado com o Bitcoin De como o Bitcoin sobreviveu à última década Ele fala isso por causa de ataque de hackers E não conseguiu derrubar a rede E o número de usuários do Bitcoin vem crescendo exponencialmente Então ele está sim impressionado De como o Bitcoin teve essa performance nos últimos 10 anos E valorizou de forma absurda O gerente de fundos de rede e ex-crítico do Bitcoin, Ray Dalio Está encerrando o ano com uma postura positiva Em relação às criptomoedas Se você não sabe, o Ray Dalio é o maior gestor de fundos do mundo Ele é gestor da Brightwater Associates Que é uma empresa que tem uma extrema diversificação muito bacana Em várias classes de ativos Possuindo bom retorno e com risco menor Por isso que eu sou fã do Ray Dalio Da Brightwater Associates Da estratégia deles Eu procuro trazer isso na assinatura que eu tenho dos assinantes O carteira global Que é trazer uma melhor rentabilidade Com um risco menor Então eu admiro muito o Ray Dalio Por conta disso Muita coisa que eu faço nos investimentos é inspirado nele O bilionário Ray Dalio Deu outra declaração positiva Dizendo que está impressionado com as criptomoedas Passa a classificar o dinheiro como o pior investimento E isso é verdade As moedas fiduciárias Elas não possuem lastro nenhum O dólar pode ser impresso Como a gente viu várias vezes Uma canetada imprimiu um trilhão de dólares Outra canetada mais um trilhão de dólares Estímulo em cima de estímulos Comprando títulos a rodo Para suprir esse mercado tão gigante O mercado de títulos é o maior do mundo E o Fed agora já falou que vai reduzir os estímulos Então o risco é muito grande A gente tem que entender isso Que as moedas fiduciárias Elas sofrem muito com a inflação Elas são impressas dia após dia Cada vez mais E isso faz com que o dinheiro perca o seu valor Num longo prazo Enquanto o Bitcoin, por exemplo Surge uma alternativa digital Que os governos não conseguem Regulamentar, fiscalizar como eles querem A briga está grande hoje em dia E ele tem um suple máximo Um fornecimento máximo de 21 milhões de Bitcoins E acabou Não vai ser impresso mais Bitcoins Não vai surgir mais Bitcoins Em entrevista aí ao Rufinance Que foi a entrevista dele Ele falou que acha impressionante Que a criptoeconomia tenha sobrevivido Sem ser hackeada na última década Que eu falei no começo do vídeo Ele disse que Mencionou que possuía um pouco de Bitcoin e Ethereum Só que ele não quis falar, tá? A quantidade que ele tem Provavelmente é milhões em cada um Porque por mais que ele fala que Que eu sou muito bom em diversificação É uma parte muito pequena do portfólio O portfólio dele é imenso Gigantesco Então No mínimo é milhões em Bitcoin E milhões em Ethereum, tá? Então ele tem uma posição boa É pequena em relação Ao patrimônio que ele tem, tá? Em 2020 As críticas de Ray Davis Sobre a volatilidade E a falta de proteção do comprador Para as criptomoedas Foram a causa do alarme Para muitos detentores, né? Ele mencionou que o Bitcoin Não é muito bom Como depósito de riqueza No entanto No início de 2021 Ele mudou de opinião Em relação ao Bitcoin Chamando ativo De uma invenção Incrível Então ele agora é aderto ao Bitcoin Possuindo o portfólio E é o cara que está no nosso time aí Ele fala bem Da criptomoeda Ele apontou que vê a criptografia Como dinheiro alternativo Em um ambiente Onde o valor do dinheiro Está se depreciando Em termos reais Ele acrescentou Que ainda acha Que o dinheiro é lixo E é verdade Dinheiro é lixo O Brasil só ano passado Infermeu 30% De tudo que tinha em reais Como disse Em entrevistas anteriores Ele já tinha falado Que o dinheiro é lixo Dinheiro que as maioria Dos investidores Pensam ser um investimento Mais seguro Eu acho O pior investimento Eu doarizei minha carteira E tenho Bitcoin Mas ainda assim Eu prefiro as criptomoedas Ao dólar Porque o dólar É uma moeda fiduciária E pode ser impressa A rodo Como tem acontecido Ultimamente A resposta do bilionário O Ray Dalio Mostra mais positividade Em comparação Com suas declarações Anteriores De que os Estados Unidos Podem banir Podem banir o Bitcoin E que ele escolheria o ouro Ao invés de Bitcoin Em agosto O que então foi chamado Pela comunidade do FUD Entre medo e incerteza E descrença Mas eu não acredito Com o Bitcoin O Bitcoin Ele é volátil Ele é volátil Ele é extremamente volátil Mas você deve ser amigo Da volatilidade E não refém Dá uma olhada aqui No Trading View O Bitcoin Ele chegou aí Esse ano Vou dar uma baixada Aqui Aqui ó Agosto Lá Um pouco antes de começar Agosto O Bitcoin estava em 31 mil dólares A gente teve essa alta Absurda aqui A gente foi indo Foi indo Foi indo 51 mil 52 mil Ali Quase 53 mil Que é um número Importantíssimo Que é a marca de Um trilhão de dólares De valores do mercado Do Bitcoin Então Fica atento A 53 mil No valor do Bitcoin Teve uma queda forte Chegou a cair Para os 40 mil E depois Ele foi Deslanchou em setembro Chegou ali 65,540 Não foi O Tommy Haig Chegou Foi, foi, foi 67 mil 268 dólares O Bitcoin bateu novamente O All Time Haig O topo Histórico Valendo 67 mil dólares Quase 400 mil De reais O Bitcoin Agora vem uma tendência De baixa Enquanto eu gravo esse vídeo Ele está aí Em 46 mil 816 dólares Mas o que eu queria mostrar É que a volatilidade Ela é sua amiga Você não deve ser Refém da volatilidade Bitcoin é volátil Criptomoedas são volátil Beleza Mais que o mercado De ações Sim Mas se a gente Pega aqui O gráfico Do Bitcoin De 5 anos Olha a valorização Absurda Que o Bitcoin Teve Você pega aqui 2017 20 2.278 dólares 2.278 dólares O Bitcoin foi valorizando Ali Chegou a bater 18 mil dólares Impressionante 18 mil dólares Na época Era muito perto De 2 mil Teve uma queda Muito forte Andou de lado Por muito tempo Até 2020 Ali nos seus 7 mil dólares 6 mil dólares 8 mil dólares 10 mil dólares 11 mil dólares E aí a gente Vem em 2021 Essa loucura Essa alta Absurda Explodiu 11 mil Foi lá Para 59 mil Sambou Desceu Subiu lá De novo Para 65 mil Extremamente volátil Mas em 5 anos O Bitcoin Teve uma valorização Extremamente Absurda Então É muito válido Ter o Bitcoin No portfólio Por conta disso É com vexidade pura O máximo Que você pode perder Do seu investimento É 100% Mas quanto Você pode ganhar 100, 200, 300%, 400%, 500%, 1.000%, 2.000% Convexidade é isso Perdas limitadas Você pode perder 100% Mas ganhos ilimitados Você pode ganhar Milhares e milhares de por cento Em um ativo E criptomoedas Elas entregam Essa rentabilidade No longo prazo Quando são bons projetos Quando são bons Quando são bem fundamentadas Então eu queria gravar esse vídeo Para te mostrar Que o maior gestor do mundo É a favor do Bitcoin E que sim A volatilidade Ela deve ser sua amiga Você não deve ser refém Da volatilidade Beleza? Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Aqui O canal Investe Eu sou Alan Bernart No Instagram Arroba Alan Bernart Me segue lá E eu vou deixar o link Aqui embaixo Da assinatura Carteira Global Que está com valor promocional Até final de dezembro Vale muito a pena entrar Já trouxe vários projetos Bons, promissores De criptomoedas Que vai exponencializar O seu portfólio No longo prazo Beleza? Então se você quer aprender Mais sobre investimentos Quiser melhorar o seu nível De investidor Crescer mais Já faz parte do time Da assinatura Que está muito bacana mesmo Você vai gostar Abração Até mais Tchau